Pfff Olha lá, este chininho. Isto é uma... É um ser vivo, Conguito. Ah, que tu arrancaste, não é? Enfim, desculpa. É um ser desmaiado. Mais uma quarta-feira. Às quartas joga-se o game. Infelizmente hoje eu não vou jogar o game. Claro que vai jogar o game. Porquê? Porque estou aqui perdido. Vamos se ferem. É só nós dois. Mais firme é bom. Tens a dar valor a todos os momentos. Olha, mas infelizmente nós não vamos conseguir chegar a tempo à Think Music. O importante é que já temos dois grupos de dois singers, dois beatmakers, dois singers, dois beatmakers a trabalharem no som e no clipe. Esta é a fase, know your enemy. Exatamente. É isso. Tu és o meu enemy. Mas eu de qualquer forma gostei destas férias. Pá, larga-me! Isto não são férias. Eu estou perdido no meio do mato. Espera. Isto é mato? Larga-me. Tu sufoca-se. Eu estou em um estúdio no meio do... De onde? Estava à espera disto. Tu tentas desligar o foco da cena e dizer assim... Ah, vou só fazer um ganda-son. Ou tu metes naquele mindset de... Ah, eu tenho de fazer uma coisa que é boa e impressionante. Mas tem de ser... Imagina, eu cantares uma competição em outra cena também. Mas porquê? A tua música está a ser baleada. É diferente. Tu não estás a fazer música por gosto. Porque estás a fazer música por gosto. Não é só o gosto. A tua música está a ser ouvida. Está a ser, tipo, divulgada. E está a ser qual é que é melhor no mesmo beat. É tipo... É outra cena. Outra pressão. A cena, nós estamos aqui a trabalhar com uma janela temporal. Acho que estamos a falar de duas semanas. Eu acho que vocês tentarem fazer a cena de saltitona. De complementarem as barras um do outro e não sei o quê. Não sei se vocês não se vão meter aí num buraco que, em termos de tempo, realisticamente, depois não vão conseguir cumprir. Não sei. Diz-me uma cena. Qual é que é o teu processo criativo, geralmente? É escrever. O que pegas num beat. Estou subindo. Começa o chinês. Apanhas no dias do beat. Estava já. Não sei. Não sei. Mas ali não. Não sei. Mas ali não. Primeiro vou... Armes agudos. Geralmente são as que eu vou meter no look. E depois começo a ir buscar os mais graves. Let's try. É a última. Vai ficar esta que eu vou mandar agora e pronto. Então, a gacha. O teu processo de escrita. Presa escrita. Primeiro... O que eu noto boé, tipo, nos chãos, é que eu às vezes tenho que viver certas cenas. Às vezes, tipo... Tu boé. Aquele mês tá boé. Como tá sem nada. Mas depois aconteceu alguma coisa e, tipo, nesses três dias, eu tô, tipo, a inspirado. Eu tenho um processo extremamente parecido com o teu. Tu não faz isso. Eu acho que nós já tínhamos comentado isso uma vez. Eu, geralmente, tipo, quando me acontece uma tragédia. Aliás, a minha EP, por exemplo, todos os chãos foram escritos em alturas diferentes, mas tudo para o mesmo. Tudo porque eu acabei com a minha namorada um dia. É, tipo, acabar um dia, faço-me 30 músicas ali escritas. Tu acabas com ela de propósito. Para ter... Para ter... Só de incestas. Ao final do dia, como eu agora tenho o meu YouTube, eu fico naquela de isto tem de ser type beat de alguém. Mas eu ando a caçar a pessoa que eu até conseguia minimamente ouvir. Mas já não me foco no artista quando faço beat. É, tipo, a minha cena e... É raro os gás como este gás conseguirem usar os meus beats, porque realmente não é uma cena assim... Só manda para mim. Eu acho que eventualmente o Night vai me aparecer aqui, tipo, como uma rock opera. O que eu queria era isso. Era um disco todo. Um som de 45 minutos. Imagina, há aqui uma coisa que vocês podem usar a vosso favor, e é o que eu também vos vou dizer, que é vocês passam coletivamente. Ou seja, vocês não têm de fazer os dois a mesma coisa. Percebes? Isto não tem de ser tipo... É em prol da melhor música. 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 Imagina, se vocês... Vossa hoje tem de passar a final. É música... Não, não, imagina. Tu dizia... Imagina quando vocês chegavam a um consenso que era... E aí, acho que o Mantix deve fazer um verso mesmo ali, com uns flows bem interessantes, super misturado, e o all-in devia ir para uma cena de mais bars, com mais garra, whatever. Isso pode resultar coisa bem. É bem engraçado ver isto. Estava portando uma vibe, tipo, completamente diferente. Ai, está a ser incrível. E nós aqui, com... E a culpa é tua. Não, a culpa é tua. Eu vim de férias com quem? Cara, mas tu não foste arranjar o GPS. Oh, enfim. É que dá para ver perfeitamente como é que está o ambiente, o pessoal todo a curtir. Grande vibe. Ele tem boa química, uns com os outros. E nós aqui. E nós estamos na Think Music. Enfim. Vamos ver como é que correu a outra sessão. Vamos. Olha o que gostou. Ninguém testou a boleia. Ninguém testou a boleia com o Guito. Eu vou ficar aqui para sempre. Para. Para. Não chores. Não chores. Podias estar sozinha. Eu preciso de hipop. Podia ser pior. Temos hipop ainda. Mas o outro grupo está muito a sério. Os gajos vão dar mesmo um litro. Os gajos estavam aqui à tarde. Já estavam aí todos a dar nos freestyles e não sei quê. Vamos a falar disto por acaso. Tipo. Fazemos tipo. Para fazer o beat agora. Se quê. Vamos fazer uma cena mais simples. Pois é. A conversa que vocês me estavam a dar. Parece que vocês já tinham o som feito na cabeça. Os gajos ainda nem tinham decrito uma barra. Para vocês terem mais cena para. Opa. Tipo. Têm mais espaço para fazer a vossa dica. Pois nós adicionamos os elementos por cima. Sem vos atrapalhar e a complementar a cena. Do neve é tipo. 200 treks. Uma pista muito bacana. Uma pista tem lá tipo. Um hi-hat. Não, não, não. Deve ver. Só o gare em mar é para hoje. Pagável. 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 É porque ainda vais ver. Isto também deste trem. Isto também este trem. Aerowage. Na guerra. É. Eu tenho umешinho. Eu não tenho nada. Mas não estas na espera do que eu iam fazer. Para ver mas. Consigo. Nós podemos mandar. Temos isto a umaição. Manda-me só um beat. Isso é grande mama. Isto é grande beat. Não estou a mentir. Isto é grande beat. Isto é grande beat. Isto é grande beat mano. Manda-me por favor. Estou para lá a sério. Estou para lá a sério. Já faço grande a cole. Juro. Juro. Até depois mano. Vocês estão a brincar com a Aljetá? Vocês conhecem o que? O Noct? Viu? Ah, é partido mano, é o tanto sonho do carro! Ui, eu curto o é do carro! Espera, espera! Onde está dá vai a lá! Está dá vai a lá! Está dá vai a lá! Gosto de pedir referências. Ah, tipo, quando pensas em fazer um som... Tu dizes o quê? Eu curti um beat deste género. Ya, tá ali como? É assim, é? Por exemplo, a cena que tu fizeste com o Meps e com o Minguit e não sei o que, Eu nunca percebi, como é que isso surgiu? Tipo... Foi um convite do LIMAP, se estás a ver. Era suposto em dar mais pessoas para o Favela Estrela, mas só o que é. Depois só fomos nós os estris. Fomos combinando, tipo, surgiu uma ideia. Começamos tipo a criar movimento. Vocês mandaram-me coisas relativamente, tipo, coesas. Estás a ver. Não, foi tipo... Foi fixe. Parece que vocês trabalharam naquilo há algum tempo. Isto é um elogio. Estás a ver porque, claramente, vocês tiveram pouco tempo e a cena ficou relativamente porreira, não é? Ele disse-me, ele disse-me. Mano, eu quero mesmo ganhar isto, mano. Tu já disse-me dez vezes que não é para ali. É sim! Sopá... Se fizermos alguma coisa de GPS. Eu percebo... Tu não percebes nada de GPS. Vê, vê, vê. Nem se tu tem GPS. Vê, vê, vê. Não é para aqui, Conguit. É para ali. Não, não é nada para ali. É para aqui. Au! Bates-me. Não te bati nada. Vá, foi o relógio. Anda comigo. Estou ali cavalos. Cavalos? Em direcção aos cavalos. Disseram um bocadinho em direcção aos cavalos. Disseram um bocadinho de music era em direcção aos cavalos. Estão tão bonitos. Pois estão. Vou tirar uma foto. Conguit, bora para a Dink Music que não vais tirar fotografia nenhuma. Vamos de cavalo. Bora. Vamos a cavalo. Olha, eles estão conversando. Ei, bros. Os cavalos não falam. Já estás a alucinar. Os cavalos não falam. Viva a vida como uma festa. Sobre o vento da floresta. Pelo que eles mostraram, tipo, eu estava muito acima das expectativas. Eu não estava à espera de ouvir algo assim tão bom como eles mostraram. Eles mostraram grandes beats. Pelo que eu estive a ouvir agora das demos que eles gravaram. Acho que está aqui uma ideia muito sólida. Ou pode ficar uma música muito sólida. E eu e o Ned ainda vamos trabalhar mais no instrumental. Adaptar um bocadinho. Eles dois já percebem mais ou menos a estética que eles querem dar ao som. A dica agora é arrebentar com essa chicha. Bate uns crânios aí. E o Mirai. Pode ir à minha casa, se quiser. A gente vai aniquilar isso. Vamos tentar, não é? Já fui, já fui. Já fui, já fui. Sabe o que deu para fazer uma seleção assim do que vamos fazer. Tendo em conta o que eles curtem e o que é necessário para nós passarmos. Por isso acho que vai ser interessante. Let's do some magic. Estar de ter estado aqui com o Benji foi espetacular. Ele deu-me algum tutorial de como gerir tudo isto que está a passar. Toda esta exposição mediática que está a acontecer. Nunca trabalhei com o Olymp. Vai ser a primeira vez. Mas acho que as nossas influências e o nosso estilo vão dar para conjugar bem, na minha opinião. A minha colaboração com ManyThings vai ser... Tem tudo para dar bem. Nós, antes da nossa batalha, quando soubemos, combinámos logo fazer um feat. Aconteceu o que acontecer, vamos fazer. Pronto, fomos forçados a fazer um feat já. Mas já vai ser uma coisa engraçada. Principalmente com dois dos meus produtores favoritos, que é o Wiser e o Gear. Eu acho que eles dois complementam-se muito, muito bem. Nós já tínhamos trabalhado, como o Olymp disse. Nós complementamos-nos. Eu pela parte da melodia, ele pela parte das drums. E fazemos tudo funcionar. E eu já tenho que trabalhar com o Olymp. ManyThings também já tinha projetos para acontecer. Agora vão acontecer. E pronto, é para matar alguém. Dois grupos incríveis. Em estúdio, na Think Music. E nós aqui... Nós? No meio do nada. Não há nada. Aqui só há cavalos. Ok, vamos de cavalo? Não, não vamos de cavalo. Ah, claro que não vamos de cavalo. Olha, nós vamos voltar com muito mais novidades na próxima quarta-feira. Às quartas Joguem-se o Game. Podes até inscrever o canal. Ah, está ali um taxi. Podes dar like. Está ali um taxi. Está ali um taxi. Eu não acredito. É um taxi. Que dança é essa? Viste a ficar contente. Tchau. Até quarta. Às quartas Joguem-se o Game. Já sabem. A gente vê isso na Think Music. Subscrevam. Metam like. Diga para a Think Music. Olha. Bom dia. Boa tarde. Era mesmo isso que eu precisava. É para a Think Music. Não Te无... Diga para a Think Music. Viajo em volta já no tempo. Veio que você tudo igual a ter nelação. De vou contar tudo bem. Mortar tudo bem. Não tem uma forma um coisaatu. Não tem uma forma atrasco. Não tem uma forma complexa. Não tem uma forma춰zinha. Elasguns. E skating o estado é verdade. Isto sei. Porque em mim não sei que eu conheço agora que eu conheço. Esquimento o que você querėjoso. Legendas por TIAGO ANDERSON